Trânsito parado em Porto Seguro por causa dos macacos. Vai embora, vai! Vai embora! A gente já brinca com a gente. Solta, pô! Solta o outro! Solta o outro! Boa, Lúcio! Vai ter dois bandos, por isso! Vamos lá machucar ele! Cuidado aí! Cuidado! Briga de gangue aqui em Porto Seguro. Olha lá! A perseguição aí! É briga de gangue! Para fazer fogo! Legal! Você vai! Bora! Vamos lá, vamos! Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá! Vai lá, vai lá! Vai lá! Vai lá! Bora lá! É isso aí! A CIDADE NO BRASIL